Viro, Viro, o povo viajou bastante, você viajou bastante essa semana ou não? Mais! A alegria dele! Olha a hora, foi? Ah, e de volta deve ter dado umas 40 horas. O Leão falou bem assim, quando ele foi dirigir, ele ia em 40 para dar mais horas. Mas tem que contar para o povo, que o povo acha que é brincadeira o treme. No Espírito Santo, o povo já sabe que você viajou 18 horas? Ah, sabe, né? Bastante gente. Tirei a foto do Google Maps aqui, mandei mostrar. Foi do Itaco, da distância. E como é que foi o evento lá? Foi rápido, virar alguém do Loco para cortar. Foi bom. A gente cai de novo e vira portada de bloqueio. Na final, na final, cai um boizinho pequenininho lá. Conta para nós o resultado lá, então. Ah, tem sétimo, né? Já está no Mundial, lá. Tudo no Mundial. Então, você tem que dar uma forrisa. Você está falando que está em sétimo, feliz. Não, eu terminei a etapa em sétimo. Não Mundial foi não. Na final eu caí, ele cai para sétimo. Não é, ó. E também em sétimo. Estou no Mundial já no ranking. Tomei meio ponto no ranking mundial. Viu? Como é que foi o ré do resultado? O restante? É. Ah, foi bom. O Andresão que viajou com a gente ganhou o terceiro. Parou nos dois boi deles. Montou bem lá? Montou bem, Andresão. Foi o primeiro evento dele da PBR, né? Foi o primeiro evento da PBR dele. Montou bem demais. Se não me engano, na primeira mudada eu fiz 82. Na segunda, 85. Meia, foi assim. Aí o Branco caiu no boidão no tempo no primeiro round. Ele passou para a final em último ano do tempo. Passou final no tempo. Na final caiu também. O Fernandinho no primeiro round caiu. Aí se deu bom. Dentro você, o André, na final, e o Branco? Eu, o André, o Branco. Eu e o André, cada um com uma parada. E o Branco no tempo. Na final, só o André parou. Aí, bonito. Quem foi o campeão lá, foi o... Coperdez. Coperdez, campeão mundial. E o Léo Schumacher? Olha lá, liga o meu. E o Léo Schumacher? O que você fala do Léo Schumacher? Corre ou não? Ah, o Léo Schumacher é bom no balanço. Não é, corre? Não, me salvou. Aí na vinda eu dirigi duas horinhas, parou num posto. O que eu vou dirigindo? Eu falei, não, moço. Tô de boa. O Léo disse que calculou. Ele falou que queria ir devagar pra dar umas 20 horas de viagem. Pra dar mais hora. Quanto mais... Ô, Léo. Tá chegando hoje, é que é só as horas. Léo. Léo, tá chegando hoje, sério mesmo. Léo, tá chegando hoje. Tá com fome? Não aguento trabalhar mais, Léo. Ele falou, Lúcio. Não aguento trabalhar mais. Eu não aguento mais trabalhar. E aí, Léo, como é que tá as cores? Tranquilo, seu da pinta. E aí, André? Claro. Claro. O que que você fala, Léo? Ele chega assim, ele chega e fala mais ou não treme? Suave, favorável. O que você acha? Comente. Agora ele tirou o bigodinho do Monobral um pouquinho. É que ele é meio falhadão, né? Mas depois de 24 anos, começou a crescer um pouquinho do bigodeiro. Tá meio radinho, tá preto. Ele foi pegar as mudinhas lá. Andamos passando... Pegou o celular? Pegou. Andamos passando um adubinho. Tá crescendo, tá ficando bonitinho. Olha o peito, Fernandinho. E aí, Fernandinho? E aí, pessoal? No evento lá no... Cadê o centro? Já foi. Ô, Fernandinho. É? Mostra o peito seu. Parece um jornal no peito. Vou fazer mais uma ainda. Mas tem que falar quem é o tatuador, né? Tatuador é o Pico Reds. Pico Reds. Pico Reds. Pico Reds. Pico Reds. Nós tá ensinando o Pico Lino tatuado. Não, mas ele fez da hora. Ficou da hora essa aí. Ficou chique, né? Ele é baseado. Ele não é derrubado, não. Não é derrubado, não. Falta pintar agora. Fez uma tatuagem de tamborzeira no Cotia, moço. Cabeça de cavalo. Cabeça de cavalo. Tatuagem de tamborzeira. Cabeça de cavalo. Eu vou dar a fia dele, ué. Não, mas é um cavalo, moço. Viu, viu? Mas o cara que não fez tatuagem tá dando o parpite ainda do outro, né? Esse daqui ele é o último que fala aqui. Ele é o mais falador. Mas o pão bem dele não é eu por um ouvido e solta pelo outro. Ô, Patrick. E aí, como é que foi o BBR? É porcado. Agora chega, manda a poltrona, cadeira. Manda os outros lavar o prato. Manda os outros lavar o prato, que é tudo na mesa. Cuidado de mim. Quando eu tô bom, vocês vão lá. Cuidado C? Uma perna só ruim? Ei, ruim. Não, teve que buscar lá embaixo. Teve que buscar lá embaixo, dois. Mas faz um pouco. Um pouco já não carregou ele pra pôr no carro. Ô, Patrick. Mas o povo que tá vendo aí, tirando a brincadeira. Não quebrou. Não quebrou, rapaz. Achei que tinha quebrado, hein? Pela manhã que você fez. Vamos no telefone. Pela manhã que ele fez o telefone conversando comigo. Como tinha as cadeiras que ele faz. Achei que tem quebrado o feio do anzelo. Não, você achou que a canela dele tinha ficado lá no evento. Não, eu falei, calma, Patrick. Na coxa, que deve ser policia, né? Fique despreocupado. Mas o PEC pode ter dado a trincada quebrado. Tem que ver no método. Mas na coxa, ele falou, não, mas tá doendo demais. Tá doendo. Hoje não tá doendo. Eu tô conseguindo andar. Foi ruim mesmo. O Gaúcho mandou um remédio pra mim. Foi o domínio, ajudou demais. Não, mas assim, o povo que assiste e vê, às vezes, brinca tudo, mas fica meio preocupado. Tá tudo bem, só tratar e logo tá de volta. É, tem 17 de aí pra mim ficar bom. É, fica bom esse tempo. Não vai ter que mandar outro na linha. Não, mas vai melhorar, não vai cuidar bem de você. É verdade. Se o cara me asa fit mais, né? Mas tá meio complicado. Chegou com a muleta, chegou com a muleta, chegou com a muleta. Tá meio difícil dialogar com ele aqui, porque o inglês dele tá muito fluente. A gente não sabe falar nada, vai, o inglês vai conversar com ele, às vezes ele fica trocando as palavras. Ele, você tá falando que ele tá esquecendo o português já? Bom, conta pra nós aqui. Ele tá esquecendo o português, é verdade? Então, parece que ele ficou... Quanto tempo ele morou no Brasil, Patrício? 25 anos. 25 anos, daí um ano aqui, parece que ele tá esquecendo o português. Ele falou que esquece as palavras em português. Esquece as palavras em português, tá lembrando só todo o inglês no Brasil. Ah, até muleta, esse cara tá falando isso, parece que eu falei que eu afoguei o carro, rapaz. Não, gente, você tá falando... Conta a história verdadeira. Nem se pedir licença pras pessoas que falavam isso. Que usa? Que usa isso? Você não falava licença? Você falava o que? Pros povo no Brasil? É muleta. Deixa eu passar aí, deixa eu passar aí. Deixa eu passar aí e falar. É isso, que usa? O povo tá achando que o Carreira tá metido. Ele não olha direito pra gente, ó. Agora, quando eu tava resumindo, eu acho que é a pior usada mais vezes no Brasil. Hã? Pinhãozada do Brasil inteiro Porque pião é feio Bonita é mulher Estou errado ou estou certo? Não, 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 não gostei Aonde você acha a pinhãozada mais bonita do Brasil? Vem cá, Bernadine Patrick, aonde que é a pinhãozada Se pega eu falo de mulher Que dá rolo pra mim também em casa A única pinhãozada mais bonita do Brasil Não, vocês falam que tem a pinhãozada mais feia Então tem que ter a pinhãozada mais bonita Tá bom, aonde que é o feio e estranho? Aonde que é? Chegou um estranho lá, chegou um cara lá no Barreto Moçada, cara de corona branca Vai lá como é que é com o garrafal Se tem calça branca Se tem o feio, tem que ter o bonito É isso que eu quero chegar, esse ponto é isso Barrado um negócio aqui no braço Não tinha nada no braço Não tem quando o pião está começando a montar mais no rosto Mas assim, ó, com a joeira Tinha nada, rapaz Viu? O mano, a gente falou que usava assim com cueca Quando começou a sair pro rote, que ele era muito magrinho Estava lá nos princípios, usava as calcinhas mais apertadas A gente usava sem bundinha, sem nada Começava a usar cueca, um casinho com cueca Quando ali, melhor poder Quando eu comecei a virar cowboy, rapaz Lá de minha região, a moda era calcinha apertada Essa aqui ela põe no barreto Não, partista Eu já tava já no ramo, ela tava meio feio, mas já tava no ramo Aquela foi no 2016 Usava essa aí, porque o Fernandinho falou Pionzão estranho lá no barreto, bicho Eita, pô, já me pegou o ar que tu vem aqui Será? Coitado, mano Rapaz, o fionzão estranho, pôr a perna na reta assim, ó E ali, isso é o pau do moião, hein Desfazendo de mim, porque era feita Você fala que quanto mais nota alta, mais bonito o fion vai ficando? Ah, eu, graças a Deus, eu nasci com a beleza, né? Eu acho que o traje, entendeu? Eu nasci com a beleza, então... O cabelo não define a pessoa, que valeu que tá no coração Desceu em pé de um pôr, ele tem uma nota boa, ele fica mais bonito, você fala? Eu me li, pulou na foto Pulou na foto, eu não escondo lá em cima, assim, pra hora que o bancário já tá cheio de olhos Cheio de olhos, já é diferente, né? A cabeça roda aí pra dois dias, sem fazer a miona na primeira noite Depois no outro dia já cresceu, irmã Aí no outro dia, só que ele tava um dia, eu, Jordão, PH, João Matrax Aí me julho, rapaz Ah, lá, no primeiro dia lá, eu fui e tirei oitê de fim, rapaz Não vou ensinar, nossa senhora Aí tem, né, como é que o foco se viu, rapaz Você fala que você ficou bonito Aí no segundo dia, fui montar até a... me colocaram por outro, no ibope, me colocaram até almoço, teve muito pra mim, rapaz É, homem, mulher, tudo Quanto mais for tiver, melhor O importante é ser nossos fãs, tá lá torcendo pra nós Aí sim Fernandinho, agora lembrando, falando dos piões estranhos de filho de santo Quem que foi montar lá no Barreto? Aquela luta pelo animal humano ali Eu não tava, nem na fé, aquele ano depois A gente entra... O berranteiro, moço O berranteiro? O serjão berranteiro lá O serjão berranteiro, moço O velho bico Quem que? O Espírito Santo O serjão é de lá? É, moço, pareceu lá, moço O matador de onça? Não, não é o serjão, é porque eu pareci, pareci com o serjão berranteiro Ele, na realidade, não é do Espírito Santo, ele é lá da divisa do Espírito Santo Ele é lá da cidade do De Flá, é lá de Teixeira e Freitas O povo tá zoando tudo, o povo tá zoando Mas no Espírito Santo eu trabalhei lá, na época era sorteiro, tem uma bonita lá também, viu bicho? Tem, e um bonito também, é Tanto é que eu sou de lá Deixa lá, tá começando a entregar Não, tá começando a se entregar aí já, hein Pois é, tá vendo o cara como é que desfez de mim no início? Esse cara, eu vou contar, vou contar pra você, vou Fica aqui, eu vou contar aqui agora Desfez de mim já duas vezes no Barreto Em 2016, que eu fui montar no Barreto, ele falou Roscado! É, roscado não! É montado? Rodó é uma montada Rio pequeno boi Aí, beleza, esse segundo boi foi em 2017 E em agosto, né, aí no fim do ano de 2017 Em novembro de 2017 teve uma etapa da PBA lá em Cuiabá Aí foi a primeira etapa da primeira divisão da PBA Brasil que eu fui, rapaz Fomos de ônibus, ônibus em Rio Preto, saiu pegando mais uns pião pelas estradas a fora e vai Quem senta de meu lado no ônibus? Não, eu peguei o ônibus em Rio Preto, aí você pegou o ônibus pra frente Nossa, quando eu vi, eu falei, nossa, o Deusão do Rio Preto Rapaz, esse cara senta de um lado e outra Com uma garrafona térmica, com água e tereré E eu pra mim, rapaz, minha alegria, bichinho, eu não tô acreditando que eu tô no meio do lado desse cara aqui não Eu só vi o cara pela internet, uma perna, uma perninha Aí, rapaz, acredita, esse cara nem me ofereceu uma guapa de ela Mas deixa eu te falar um negócio, você era fã do cara, viu, era ou não é, né, nunca deixa de ser Viu, Manoelito, aí você lavou o prato pro cara, o cara já fez isso duas vezes E na hora que ele foi imitar os seis porianos, ele levantou as duas pernas que vai dar pra ver no vídeo aqui E ele não levantou pra ir lavar o prato Ô, Léo, na sua experiência, o que que você fala, Léo? O que? Na sua experiência, o que você fala da situação? É muita mãe, o que que é? Ah, mental, Léo Tá avisado bem? Olha lá, o que, né, o cara não tá em boa não é fácil não, né, com os passos eu não tava Ô, louco, mas tem que dar uma tiradinha nele, eu sei que é difícil, mas tem que falar que é mãe um pouco Deslocutou o pé, ó, André É porque você não sabe a história que diz que na hora que o boi pressou o pé dentro dentro do brete Não! Não! Não, não, não lá Não, não, não Achei e falei que quebrou meu pé, rapaz. Eu desci gritando. Enquanto ele lá tá morrendo, o outro já queria montar no meu boi. Aí o bandeja que ele me deixou. Aí eu com o sangue quente falei, não, vou montar no boi. Aí depois o boi acabou de pisar. Você fala que você montou, já tava lesionado, na verdade, então. É, eu acho que machucou dentro do breto. Só que depois tornou a pisar aí, aqui. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Só que agora tem a manha dele. Só que todo mundo viu que o boi pisou. Só que agora chegou o cara... Mas eu vi, como é que foi o grito? Agora o cara chegou no Barreto, com aquela negócio, a ombreira, aquelas joelhas de vôlei. Mas voltou no cê de novo? Ele aqui, deitado no preto, lá assim, gritando, e o bandeja... Opa, tem que botar no meu boi. Depois que avisou no meu pé mesmo, eu ia bater, rapaz. Eu acho que a pressão que ele baixava, o que ele meio que... Opa! O garrei não é não aqui, moço. O bandeira, o bandeja... Não, ele tá bom, ele tá bom. Quando eu pulo, não, pisou o meu. Pisou, não deu um creme de cuidado no cê. Pelo drama, não fala que não pisou. Mas foi pior que tirou da bota de pé e juntaram no chá. Aí o bandeja... Caralho, caralho. Disse de mim, disse de mim também. É, cara, desfez de mim. Aí, ó... Ô, Léo, se você não mandar um abraço pra Rondônia, o povo fica triste. Um abraço pra Rondônia, hein? Pros homens, pras mulheres, pra tu? Todo mundo abraça, todo mundo. Lá no lugar, no The Norte, tem alguém pra ir lá. Agora você agradece a nós, porque a gente ia fazer um vídeo pra nós. Ele nem ia filmar a nós. Nem ia filmar. Eu conversei com ele, ele nunca disse pra fazer uma filmada pra nós aparecer na minha. Mas é sério, é sério, Gabriel. Você ia aparecer aí, ó. Você fica feliz? Você tá preocupado que o cara chegou sem cama, sem nada, através desse do cara. É porque esses caras, eles não são humildes. Eu sou humilde. Aí, é o que acontece. O que acontece. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Esse tá zoando de mim aqui, Andrezão? Patrick, zoando por causa da última... Último dia que você gravou o quê? Que nós estávamos indo pro Rondônia e... Que eu tava me chamando, você virava a câmera, eu ficava fazendo gestos com o braço pra voltar a câmera. Você tá estergando os braços pra mostrar os músculos na câmera. Querendo voltar na vida. Aí, vem falar que antes de você postar o vídeo, eu já tava no Instagram, já divulgando o treino. Não, mas você me mandou quatro mensagens perguntando que hora que ia falar. Ô, Daniel, o que que fala assim o link? Antes de você postar, antes de você postar... Prostar, prostar. Eu me ensino de postar com posta. Prostar. Antes de você postar, eu tava lá, ó, galera. Hoje mais tarde vai ter um vídeo de vídeo. Não, é, pode divulgar. Ó, galera, tem vídeo novo na aula. Tem vídeo novo na aula. Não, mas eu agradeci, não mandei um obrigado pra você? Demais. Não, ele mandou obrigado pra eu postar o negócio. Não, aí deixa eu falar. Você ficou lá com o dedinho, assim, ó. Eu posto, eu posto o negócio lá, porque eu não sou muito atualizado nesse negócio de rede social. Mentira, mas eu não sei fazer as coisas que o padrãozinho sabe fazer. O padrãozinho é padrãozinho. Só fazer uma observação. O vídeo saiu, eu marquei. Deu quatro segundos, você compartilhou ele. Não, eu sou ligeiro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aí é o seguinte, eu posto lá, você vê que eu posto, eu te mando e peço a galera pra te seguir. E se inscrever. Não, mas eu agradeço que eu preciso de mais gente no canal. Se inscrever no canal, eu te posso seguir. Só que o cara aqui que é atualizado, que tá dando um aqui, não é, das redes sociais, ele coloca até o linkzinho lá, que eu não sei como é que ele faz aquilo. É tipo você que é profissional. Esse é seu ramo. Mas peraí. Ele coloca o linkzinho lá. Arraste para cima, para conseguir. Mas você não coloca, porque você não quer que tenha o Nilson, o Nilson Manch, ele Manch. Você pode perguntar por que algum aqui, né? Agora deixa eu falar outra coisa. Daquele último treino que foi eu e ele, o Carreira, o que que aconteceu? Ele, eu postei o vídeo, ele já correu lá, faz pra mim, como é que faz? Corta o meu. Aí eu falei, peraí, peraí, eu tô com... Não, por favor, por favor, faz aí. Não custa nada. Pedindo pra cortar minhas pautas. Eu tô cuidando. Aí outro dia eu fiz uma postagem, mas foi no Rodeine, daquele da IPBI. Eu fiz a postagem, dali a pouco ele fez a postagem e escreveu as mesmas coisas que eu. Tá colando, ele copiou, ele copiou. O tempo dele escreveu errado que tinha ficado em segundo. Ele só com o P colou. O pior é o P. A gente tem que pegar umas coisas que a gente serve de exemplo de espelho pra gente. Eu vi a postagem dele, bonito. Esqueceu de mudar o segundo. Não, aí eu vou postar um treino. Aí eu só peguei lá e falei, ó, já vou esse TV, tem gente aqui. Eu vou ver, bagabunda. Copiou a minha colagem. Eu falei, mas é claro, eu tô aprendendo com você, patro. Eu sou seu fã. Não pode. Não ficou assim, não. Será eu, será ele. Mas eu postei lá que eu fiz em segundo, tá doido? Aí eu peguei também, já é, velho. Ô, Léo. E aí? Vamos lá. Não abraço pra Rondônia, senão o povo fica bravo, de morro. Fala com a baguina do The North que é o goi lá, moça. Qual é o caso do patrocinador? Pode falar, fala aí. Eu tenho patrocínio não, meu patrocínio é... Então quem quiser patrocinar você, como é que faz? Você não tá no seu Instagram, mandando um privado pra você lá? Você tá representando o seu estado aqui, meu amigo. Você está igrejão ou não? Ô, você pega um patrocinador, dá o daço de voto. Ele não vai pra mim não. O homem só não tá lá pra desculpar dos químicos melhores. Porque ele tá aqui. Porque você não tava dentro. Com certeza. Buscando o melhor do norte. Olha o que ele vai pensar na frente da câmera. Olha só pra me botar pra ele na filmação. Ô, o filme é de novo, o filme é de novo, o filme é de novo. Ele pulou na frente. Rapaz, tá vendo como é que é esse cara? Rapaz, tá vendo como é que é esse cara na minha pele? Eu vou ver só pra desculpar ele hoje. Cara, é impossível. Pô, na hora que eu dei o fogo... Você viu o pulinho que ele deu só pra filmar ele? Eu falei assim, eu falei assim... E ele passou e tocou o meu homem. Não sei se você percebeu, né? Ele passou e tocou pra virar a câmera pra ele. Deixa divulgar o Zô também, né? Oi? Divulgar você e todo mundo, né? Não, mas... Tem que marcar um dia que não tem aqui na casa. E não, ele faz um negócio mais legal. É difícil esses caras. Escarabusa de mim, mas não dá nada. Não, eu não me lembro. Tchau. Um abraço, Paulo. Encerra aí, então. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês aí. E quem não se inscreveu no canal do André Silva no YouTube, se inscreva no canal e fique por dentro de todos os vídeos que ele postar. E ative o sininho. Você ainda não está inscrito nesse canal? Ah, se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo. Se inscreva e ative agora o sino de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo. Interviews with the best professionals in the world of rodeo. O famoso conversa de cowboy. It's all about photography inside the arena. E é um orgulho representar os brasileiros aqui. Não tem só competidor lá dentro, não. Tem aqui tirando foto também, né? E as novidades, tudo o que acontece nesse segmento. The great news is coming. Quando este canal atingir 100 mil inscritos, as conversas de cowboy serão semanais. E mais notícias diárias. Em português. Em espanhol. And in English. Accede agora e divierte. André Silva Photo. André Silva Photo. André Silva Photo. André Silva Photo.